Hey, este é o Educo Offline, um ambiente virtual de aprendizagem. Nele, você pode gerenciar os cursos em que participa. E, para cada curso, participar das interações entre os participantes. Ver as atividades que devem ser realizadas. Acompanhar a avaliação das respostas. Acessar os materiais didáticos disponibilizados pelos professores, dentre outros recursos. Mas, o que ele tem de diferente? Ele foi pensado para pessoas em estado de vulnerabilidade em relação à internet. Quando a pessoa marcar um curso para estar offline, os dados deste curso serão baixados e, mesmo quando o usuário estiver sem acesso à internet, ele consegue navegar no curso. Interagir com os participantes. Realizar as atividades. E acessar os materiais disponibilizados. Quando o usuário estiver conectado à rede novamente, os dados serão sincronizados, ou seja, seus dados serão enviados ao servidor e serão atualizados os dados que estão no dispositivo. Esse é o principal diferencial do Educo Offline, pensado em ser um aplicativo leve, que permita ao usuário interagir com o ambiente virtual de aprendizagem, mesmo em momentos sem conexão à internet. com o uso do Educo Offline. A vereadora de Educo Offline é um aplicativo reservado para estar com o Educo Offline, Obrigado.